Hummm, vou começar esse vídeo lhe fazendo algumas perguntas, quem é você ou então como é que você pensa, quais são as suas crenças ou melhor quais são os seus hábitos e as suas características, qual é a sua opinião sobre si mesmo. Se Harv Eker em seu clássico livro Os Segredos da Mente Milionária diz que o exterior é reflexo do interior, ou seja, tudo começa dentro de nós e que pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações e por fim as ações geram os resultados. Já deve ter testemunhado pessoas que ganham na loteria milhões e em menos de um ano perdem tudo e voltam a sua situação inicial. A maioria desses felizardos acaba voltando ao seu estado financeiro original para ter a quantidade de dinheiro com a qual consegue lidar. daí que se calhar as razões da nossa pobreza não sejam necessariamente o dinheiro em si, porque ele é consequência, logo o dinheiro é resultado. E vimos anteriormente que resultados são fruto das ações que também são frutos de... parou, 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 gente desça, parou, ok, desculpa. Mas se a nossa pobreza não tem nada a ver com o dinheiro em si, então por que somos pobres? e se eu lhe dizer que nós somos os culpados da nossa própria desgraça? Seja bem vindo e seja bem vinda ao canal investe agora, o canal voltado ao seu desenvolvimento pessoal e financeiro e nesse vídeo vou lhe dar 5 razões pelas quais somos pobres e não desenvolvemos. É importante que assista até o final, pois a última razão é que é a maior responsável pela nossa pobreza. E se acha que esse conteúdo agrega na sua vida, subscreva no canal, temos uma meta de bater mil inscritos ainda hoje. E acredito que seja possível. E estudos afirmam que deixar like nesse vídeo diminui o índice de pobreza no país. Deixa aí o seu gostei para que a plataforma entenda que esse conteúdo é importante e mostre para mais pessoas. Combinado? Toca aqui. Você é o Otá? O Otá? Ok, vamos tratar coisas sérias. Os seus rendimentos crescem à medida em que você cresce. Então, não é somente sobre buscar o dinheiro, mas sim buscar conhecimento que vai tornar a busca pelo dinheiro mais simples. Razão 1. Mentalidade de aposta. As apostas não vão nos enriquecer. Ah, mas como assim? Se eu vi meu amigo aí que apostou 20 mil e ganhou 100 mil, ei. As apostas não vão te enriquecer. A mentalidade de aposta é uma das razões pelas quais somos pobres, pois ele deixa subentendido que podemos ganhar muito com pouco. É possível sim, mas as apostas fazem com que dependamos puramente da sorte para ter dinheiro. E sim, a sorte está envolvida no processo de enriquecimento, mas entenda que ela não é o único fator. Depender de uma equipa ganhar ou três números serem sorteados, ou ainda um aviãozinho decolar para ganhar dinheiro, é uma forma vil de fugir da realidade e querer dinheiro fácil. E isso na prática não existe. Apenas uma a cada 58 mil pessoas ganham muito dinheiro na loteria. Ou seja, a sua probabilidade de ganhar é de 0,0017. E por mais que ganhe, se não estiver preparado para gerenciar essa fortuna, pode voltar ao abismo, como falado anteriormente. Então, vamos eliminar essa mentalidade de querer enriquecer com apostas. Querer ganhar um milhão com cinco meticais. Sinceramente. Betway, Hollywood ou Avieter ou Superluto não vão nos deixar ricos. Razão número 2 O Imediatismo Temos quase tudo na palma da nossa mão. Recebemos muita informação de todos os lados. E isso cria em nós o imediatismo. Esse comportamento é muito responsável pela situação em que nos encontramos. Ele resulta também da mentalidade de apostas. Queremos ter dinheiro já, daqui para aqui, sem se esforçar e sem trabalhar. O imediatismo é uma manifestação de uma mentalidade precária no que toca ao dinheiro. Porque se formos já perceber, os homens mais ricos que conhecemos não o fizeram da noite para o dia. Pois o jogo do dinheiro requer bastante paciência, pois os ganhos são refletidos a longo prazo. No livro Hábitos Atômicos, o autor James Clear diz que todos os hábitos que causam uma recompensa imediata tendem a causar consequências futuras. E os hábitos que tendem a ser dolorosos de imediato trazem os melhores frutos no futuro. E Daniel David, um dos maiores empreendedores do nosso país, diz que o empreendedor é aquele que consegue enxergar frutos dentro de uma semente. E isso é um longo processo. Tenhamos paciência e trabalhemos para o longo prazo. Razão número 3 O Consumismo Na nova realidade digital, podemos ter tudo o que quisermos sentado. Temos vontade de mostrar. Gastamos até o que não temos para aparecer. Um sábio uma vez disse, abre aspas, os pobres ficam mais pobres porque preferem parecer ricos do que ser ricos. Todos nós somos consumistas. Consumimos muita coisa ao nosso redor. Mas se formos a ver, quanto mais consumimos, mais deixamos ricas as pessoas que produzem. E o jogo funciona assim. As horas que passamos no Instagram, Facebook ou WhatsApp deixam mais rico o Marquinhos Zuckerberg. As nossas saídas aos restaurantes deixam mais ricos os proprietários. E a cada copo que nós tomamos, deixamos mais rico o dono do bar. Isso não significa que tenha algo de errado em consumir. Mas a vida não pode se resumir apenas a isso. Razão número 4 As comparações Não se compare com ninguém Meio óbvio, né? A realidade digital criou muitas comparações entre as pessoas. Porque enquanto antigamente a comparação era entre vizinhos e colegas de turma, Hoje, uma nova realidade digital faz com que pessoas em Moçambique se comparem com uma Kylie Jenner. Pô, não tem como. E as comparações acabam criando uma sensação de pequenez em nós. Porque você acaba comparando o seu nível 1 com o nível 10 de uma outra pessoa. Entenda que cada pessoa é uma pessoa. E o mundo não é justo e nunca foi. As oportunidades não são as mesmas. Os processos também não. Então, foque em ti e busque ser melhor que você mesmo a cada dia. Razão número 5 Não estar subscrito nesse canal Ok, tô brincando, mas se chegou até aqui, aproveite e deixe aquele like E nunca se esqueça de subscrever no canal. Agora vamos tratar coisas sérias. A razão número 5 é a falta de educação. Instrução financeira. Essa é sinal da nossa pobreza e insucesso. Somos desorganizados e faltamos uma boa instrução financeira. Se já teve dinheiro e gastou sem sequer entender como ele desapareceu, é um sinal da falta de instrução. Vamos à escola, aprendemos equações, força de gravidade e teorema de Pitágoras para ter emprego e receber dinheiro. Mas nunca chegamos a aprender como lidar com esse dinheiro, como gerir as contas ou como fazer um planejamento adequado. Me siga no meu Instagram, arroba donaldson.munharu ou no link que vou deixar nos comentários. E manda um DM para mim que eu vou partilhar consigo uma planilha de orçamento e controle de gastos que já tem fórmulas lá inseridas e poderá fazer um raio-x do seu dinheiro. Atualmente são diversos os veículos que podem usar para proporcionar-nos instrução financeira. Desde livros, blogs, sites e até mesmo nas redes como esse canal e outros canais que falam de educação financeira. Faça bom uso e vamos nos organizar. Vamos organizar o país. É óbvio que essas não são as únicas razões da pobreza. Comenta aí abaixo sobre quais outras causas acha serem responsáveis por tudo isso e também o que achou do vídeo. Eu sou Dona Somunharu e esse foi mais um vídeo. Espero que tenha gostado e caso sim, deixe o seu like e não se esqueça de subscrever. Até a próxima. Tchau.